OUVE O CANTO GAUCHESQUE BRASILEIRO Desta era que eu amei desleguri Flor de duna, cavatim de belcampeiro Pedra moura das quebradas do Inhambri Eu sou do sul, sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul Sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver A minha terra tem um céu azul Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castellana, se você me ama Me ama Mira que era Mira que era Mira que era Mira que era Música Música Legenda por Sônia Ruberti